O meu é teu Sonho meu É teu dever Que ele se cumprirá Levo o seu Em triste ser E serei eu O seu motivo para sonhar Tive a sorte De encontrar-te E ser tua parte Demos voltas Sem dar contas Chocámos Mais que uma vez Somos leves E nem que segue Eu te irei perder Meu é teu O que é meu Será teu É o nosso selo De convite para amar Será eu Quero saber Tudo o que devo Por ter tudo E nada Dá Demos voltas Sem dar conta Chocámos Mais que uma vez Somos leves E nem que segue Eu te irei perder Meu é teu Meu é teu Meu é teu Demos voltas sem dar contas Chocamos mais que uma vez Somos leves Somos leves Que chega Que chega Que irei perder Meu é teu Meu é teu Meu é teu